Alfredo chega agora com as informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham. O clima começa a esquentar um pouquinho a movimentação no setor policial também. Ontem, por volta das 23 horas, a Polícia Militar foi chamada para comparecer no prédio da Justiça Federal, onde um homem de 35 anos, aparentemente em surto, acabou invadindo o prédio da Justiça Federal e tentando se esconder naquele ambiente. O vigilante chamou a Polícia Militar e, assim que o rapaz começou a ver que não conseguiria se esconder, estava andando pra lá e pra cá, o vigilante abriu o portão para que ele saísse. Ele saiu sem levar nada e ficou do lado de fora até que a viatura da Força Tática chegasse. Para os policiais militares, o homem não sabia dizer ao certo o que estava acontecendo, apenas que três pessoas estavam tentando segui-lo, estavam tentando matá-lo e que ele estava tentando se esconder. Aparentemente, o homem estava tendo um surto psiquiátrico. A Polícia Militar o levou até a DEPAC para que ele não invadisse outra residência, outro local e, assim, acabasse se ferindo até que ele conseguisse amanhecer. Segundo os policiais, ele teria dito que não fazia uso de entorpecentes, não tinha problemas psiquiátricos e não tinha nada. A única coisa que estava acontecendo, ele estava tentando fugir de três homens que queria matá-lo. O homem foi autuado por invasão de propriedade e, depois, levado para a unidade de pronto-atendimento para ser medicado. Hoje de manhã, por volta das cinco da manhã, agora há pouco, duas pessoas que residem em uma fazenda às margens da BR-158 procuraram a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, para registrar um boletim de ocorrência por furto. Não se importando com a temperatura baixa, não se importando ser região de fazenda, ladrões acabaram furtando várias estacas que são utilizadas para fazer o cercamento da fazenda. E também uma cavadeira, ferramenta de trabalho, que a gente vê aí, os malandros não perdoam mais nada. Levaram essas estacas que seriam utilizadas para fazer cerca nessa fazenda e também a cavadeira. O boletim de ocorrência foi registrado e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. E ontem, uma violência doméstica, mais uma do sistema invertido, onde o homem é a vítima. O proprietário de um restaurante na área central procurou a delegacia após ter o seu estabelecimento comercial, o seu restaurante invadido pela ex-companheira, que novamente, toda semana, vai nesse comércio, causa um transtorno, começa uma gritaria, faz ameaças. E ele, como tem uma medida protetiva que não pode se aproximar dessa mulher, ele chamou a Polícia Militar para poder se preservar e não ter aí esse direito infligido e acabar respondendo criminalmente. A Polícia Militar levou a mulher para a delegacia, a primeira DP, onde foi feito o boletim de ocorrência por perda de direito concedido pela Justiça e também por perturbação. O homem relatou na delegacia que esse problema é constante. Semana passada, até trouxemos essa notícia aqui no RCN Notícias, desse fato ocorrido também na semana passada, onde a mulher precisou ser levada pela Polícia Militar até a delegacia após invadir o comércio do ex-companheiro e causar um transtorno no local. A Polícia Civil irá investigar o caso. Uma, uma, uma.